Ficar com você Curtindo essa paz que vem do seu sorriso E nada no mundo parece tão lindo Como a luz do seu olhar Sonhar com você E acordar com as canções que vem da natureza Rodando o mundo mas tendo a certeza Que você vai voltar pra mim E quando a saudade apertar Eu vou olhar pro céu e ver você Seguindo as estrelas vou voltar E te encontrar na luz do amanhecer Ficar com você Curtindo essa paz que vem do seu sorriso E nada no mundo parece tão lindo Como a luz do seu olhar Sonhar com você E acordar com as canções que vem da natureza Rodando o mundo mas tendo a certeza Que você vai voltar pra mim E quando a saudade apertar Eu vou olhar pro céu e ver você Seguindo as estrelas vou voltar E te encontrar na luz do amanhecer E quando a saudade